Disparo contra o sol, sou forte, sou por acaso Minha metralhadora cheia de magoar Eu sou mais um cara Pansado de correr na direção contrária Sem ordem de chegada, um beijo de namorada Eu sou mais um cara Mas se você achar que eu vou ter voltado Saiba que ainda estão girando os dados Que o tempo, o tempo não para A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para Vejo o futuro, repetir o passado Vejo um museu de grandes novidades O tempo não para Eu não tenho data pra comemorar Às vezes os mil dias vão de par em par Procurando agulhas no palheiro Nas noites de frio é melhor em nascer Nas noites de calor se escolhe matar ou morrer Pois assim nos tornamos brasileiros Te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro Transformam o país inteiro no puteiro Pois assim se ganha mais dinheiro A tua piscina tá cheia de ratos Tuas ideias não correspondem aos fatos O tempo não para